Boa noite a todos, estão ao vivo, mais uma live Ponto do Equilíbrio. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, boa noite Rita, como vai? Oi, sejam bem-vindas pessoal, estamos começando mais uma live do Ponto do Equilíbrio, aguardando o pessoal, vamos colocar uma musiquinha, sejam todos bem-vindos. Celso Monteiro. Muito bem, pessoal chegando devagarinho. E aí, Guri, tudo certo? Tudo. Está me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Beleza. Olha a Dori, acabou de entrar. Boa noite. Seja bem-vinda, meu amorzão. Olha a Luísa. Que legal, o pessoal está chegando. Devagarinho estão chegando. É. Outro que chegou aqui do meu lado foi o gato preto aqui, que veio me querendo ração. É. Se vocês ouvirem um miadinho aí, é o meu gato preto. Está pedindo ração. É. Isso. Tentando. Já deu para ouvir o miado dele, pedindo comida. Cara, é, esse gato... Ele me acorda seis e meia da manhã e começa. Olha, entre seis e meia, seis, dez para seis, seis, até seis e meia, ele mexe. Ele dá um jeito de me acordar. Está tudo certo aí, né, gente? Estamos recebendo bem a imagem ali. Gordes, boa noite. Eu estava olhando que eu acho que terça-feira é o dia das lives, né? É. Então, tem um monte de lives. Pelo menos a do ponto de equilíbrio é, né? É, tem muitas lives hoje. Olha, Rita, nossa colega. Boa noite, Rita. Bem-vindo. Bebe, entrou também. Boa noite. Muito bom. Bom, pessoal, lembrando, então, que essas lives fazem parte de um programa da Escola Ponto do Equilíbrio na divulgação do seu curso de formação em Práticas Integrativas e Complementares. Lisiane, boa noite. Então, a cada terça-feira, nós temos um colega, um professor do Ponto do Equilíbrio, trazendo para vocês um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua história. Já tivemos a live com o professor Emerson Belo, que falou sobre a meditação e os benefícios da meditação. Tivemos a professora Kátia Veneziano, que trabalhou com a aromaterapia e os cristais. Hoje temos o Celso Monteiro, que vai estar falando sobre a sua prática diária, o seu dia-a-dia, junto à instituição, junto ao conglomerado, vamos dizer assim, Hospital Divina Providência, onde as práticas integrativas são um destaque. Amanhã, às 15 horas, vamos ter uma live diretamente da Itália, com outro professor do Ponto do Equilíbrio, o Nicolas Policarpio, que vai estar conosco trabalhando a educação interior, ao desenvolvimento da consciência, através do autoconhecimento. E na próxima terça-feira, se não me engano, dia 20... Boa noite, João. É. A Ana Lu, outra professora do Ponto do Equilíbrio, vai estar conosco, então, falando da radiestesia, radiônica, a influência dos campos eletromagnéticos na saúde. E, assim, vamos entrar em maio com outras lives, com outros professores do Ponto do Equilíbrio. Tem que colocar os óculos, né, pra olhar ali como é que a coisa... Pra ver como é que a coisa anda, né? A idade é complicada. Isso. É, não, não. A gente tira o óculos, né, pra fazer assim, ó lá. Pra fazer de conta. É, pra fazer de conta, mas na hora que tem que ler, vai, vai, tem que ser com óculos. Ediane, Bernardo, dando boa noite. Não, isso ali. Bom, pessoal, são 8h12, acho que podemos começar. Então, eu peço ao colega profissional em práticas integrativas, né, Celso Monteiro, que faça a sua própria apresentação e também já nos conte um pouco, Celso, da tua história, né, junto às práticas integrativas. Como é que tu chegou aí, como é que tu estás? Como é que foi a tua caminhada ao longo de todos esses anos? Tu acompanhou a minha caminhada, né? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tu é um dos responsáveis por isso. Tu, a Cátia e o Gerson, né? Ah, a professora Cátia e o Gerson. Qualquer problema cumpra é deles. Verdade. Então, eu sou terapeuta naturopata, acupunturista e homeopata, né, nesta ordem. E estou nas práticas integrativas há mais ou menos 20 anos, por aí. E muito feliz, né, por essa jornada, assim, nas práticas integrativas, me encontrei como pessoa, como profissional, né, e de profissão e de administrador de empresa, né, em primeiro lugar, né, foi a faculdade que eu fiz, depois, e não era uma pessoa feliz naquilo que eu fazia, não estava realizado. Era muito estressado. E um dia a Virgínia, minha esposa, disse para mim, vai fazer um curso de reiki, vê se tu muda essa tua energia, que está muito ruim, né? Aí eu fiz. Fiz os três níveis de reiki em 45 dias. Então, foi uma coisa que me entreguei de coração, aquela nova energia que estava entrando. Depois fiz o curso de naturopatia, até que eu fiz a cadeira, ali no curso de naturopatia, fiz a cadeira de auriculoterapia. Aí foi um amor, assim, à primeira vista, aquela cadeira. Era tudo que eu queria na minha vida. E aí o Gerson é o grande culpado, né, disso tudo. Depois fiz a cadeira, fiz, vi a necessidade de fazer acupuntura, né, em função da auriculoterapia. E logo depois senti a necessidade de fazer mais alguma coisa, que foi aí que eu fiz homeopatia, que está a barca, né, engloba todas as técnicas. Uma coisa vai levando a outra e vai nos ajudando a ajudar as pessoas. E depois eu vi a necessidade de ter mais instrumentos científicos, né, em função disso. E aí estou fazendo o curso, estou terminando o curso de fisioterapia, no final do ano eu me formo. Então, fica mais fácil. E aí o que está vindo para mim agora é trabalhar as coisas laborais, num processo de fisioterapia, aquilo que eu não posso fazer ainda, a função não está formada, mas com as práticas integrativas juntos. Então, trabalhar, além de trabalhar com as pessoas no Ambulatório de Terapias Naturais, trabalhar dentro do hospital com as práticas laborais, né, com as PICs. Que isso o nosso grupo já está fazendo. Ele veio participar da live agora. Esse é o cumilão. Esse é o cumilão. Esse que te acorda cedo. Seis da manhã. Seis da manhã. Então, nas práticas integrativas, o que eu trabalho mais? A pontura, a auriculoterapia, reiki. Agora a gente está começando com aromaterapia muito, tanto no ambulatório quanto no hospital. e trabalhando com fitoterapia, florais e a homeopatia. Então, são essas técnicas que eu uso bastante lá. Que beleza. Tens uma história muito bonita para nos contar, né, sobre o posto de saúde. Ah, sim. Da Vila 1º de Maio, né? 1º de Maio. Ali, esse posto já existe há 20 anos, que foi as irmãs da Divina Providência que começaram esse trabalho bonito lá. Então, ali, primeiro elas usavam muito fitoterapia, algumas orientações nutricionais, e reiki, né? E aí, depois foi ampliando o serviço de uma maneira geral, né? Eu já estou lá no ambulatório, vai fazer nove anos. No 1º de agosto, vai fazer nove anos. E é uma realização, né? Atender aquelas pessoas carentes, né? Então, isso é muito bom. Isso traz um prazer como profissional. Ver que tu pode ajudar as pessoas a melhorarem, né? Então, a gente se entrega. O posto da Vila 1º de Maio, para quem não é de Porto Alegre, é uma vila dominada pelo tráfico, por gangues. Então, esse posto de saúde que o Celso citou agora há pouco, presta um grande serviço àquela comunidade, que é uma comunidade mais carente, que é uma comunidade onde as drogas estão na porta de casa, literalmente. E ali tem um índice altíssimo de tudo, né? De drogas, de pobreza, enfim, alcoolismo, as dependências químicas. E o posto de saúde, ele foi uma iniciativa, então, das irmãs, do Oficial de Vila Providência. Providência. E que cumpre, olha, uma das experiências que eu vou dizer, que eu conheço, mais exitosas aqui no sul do Brasil, porque práticas integrativas é uma prática sanitária, é uma prática de saúde social. Então, nós temos que olhar para as práticas de saúde, para as práticas integrativas, né? Através do seu papel social. Então, é ali que eu vejo a possibilidade, assim, e o acesso à comunidade das práticas integrativas. E eu tive a honra, durante um período, de ser professor orientador de estágio lá no posto. No outro lado. Isso. E naquela época, já havia alguns sábados, em que nós íamos para a Vila Cruzeiro do Sul, os bairros ao redor. Os famosos... O que a gente faz, né? Com a pandemia, a gente não pôde fazer mais. É recorrente. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E, geralmente, nós íamos lá para o mercado público fazer atendimentos lá. com orientações de fitoterapia, orientações nutricionais, aurículo. E nós atendimos uma base de 400 pessoas por dia. Só em um dia. 400? 400 pessoas. E esses mutirões que a gente leva para outras partes da cidade, para outras vilas, ou comunidades, como o pessoal chama, acarreta uma grande afluência de pessoas querendo se tratar, querendo orientação. Então, muitas pessoas com ansiedade, que aí a gente vai colocar aurículo para baixar a ansiedade. Muitas pessoas com excesso de peso, a gente vai ajudar, vai orientar. Então, isso aí é fabuloso, de a gente poder fazer esse trabalho. E o laboratório, de uma maneira geral, antes da pandemia, nós estamos atendendo 500 pessoas por mês, em média. Isso é muito bom. É um índice maravilhoso. para quem não é aqui da região, a sede da escola Ponto do Equilíbrio é em Santa Cruz do Sul. Eu estou em Santa Cruz do Sul, o Celso está em Porto Alegre. Por exemplo, nós aqui em Santa Cruz do Sul temos vários postos de saúde que oferecem práticas integrativas. Aqui no município de Veracruz, que é aqui do ladinho, Rio Pardo, que é aqui pertinho também. Porém, não é com esta intensidade que nós temos aí. Então, o serviço que o Celso presta lá em Porto Alegre, da qual é membro ali, é maravilhoso, porque você vê na prática o que a gente chama de medicina comunitária. quer dizer, sair do seu ambiente, sair do seu consultório. Do seu zona de conforto, vamos dizer assim, e ir para outros locais. É, exatamente. E aí, a gente vê como as pessoas estão carentes de atendimento, carentes de atenção. e isso as práticas integrativas fazem, dão acolhimento para essas pessoas. Sim. E, além de tudo, que é bom a gente frisar também, que práticas integrativas têm uma longa história que as justifica. para quem ainda alega que práticas integrativas não tenha embasamento científico, isso tudo já caiu por terra. Isso tem muito embasamento científico. E uma coisa importante também é o baixo custo. Então, assim, deixar de levar para um reiki, auriculoterapia, um shiatsu, uma quick massage, uma reflexologia podal, uma aromaterapia, quer dizer, deixar de oferecer isso num bairro, num centro comunitário, até mesmo numa escola, em alguns eventos, e dizer que não tem dinheiro para bancar isso, não é uma verdade, não é um fosso. Nós, lá no ambulatório, nós temos algumas pesquisas que nós fizemos. Uma foi relacionada à dor, com a acupuntura, a gente mostrou através de pesquisa científica que resolve muito a dor e melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós temos também um trabalho que é o reiki na CTI, lá do Hospital Divina Providência, que também nós mostramos por pesquisa que baixam os sinais vitais da pessoa, a pessoa se acalma, melhora, de uma certa maneira. Nós entramos com musicoterapia na UTI neonatal. Então, são todas práticas integrativas que a gente está começando a desenvolver e a colocar em prática no hospital. Que maravilha! Mas, Celso, conta para nós, então, como que têm sido as práticas integrativas no cuidado com outros profissionais de saúde durante a pandemia. principalmente em função da pandemia. Esse processo que é o que nós chamamos de qualidade de vida ao cuidador, ele já existe há nove anos lá no hospital. Que foi a nossa colega Débora que foi para lá fazer ginástica laboral com os funcionários e, ao mesmo tempo, atendendo com floral, com reiki, fazendo aconselhamentos. consultas. E, a partir daí, foi se desenvolvendo e, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, outros terapeutas começaram a doar um turno do seu trabalho, saindo do ambulatório e indo para o hospital para fazer a mesma coisa. Eu ia lá fazer acupuntura, aurículo, floral, com o pessoal. A partir da pandemia, a gente sentiu o hospital, de uma maneira geral, sentiu a necessidade que nós fôssemos para lá atender os funcionários que estavam sobrecarregados. Tanto no trabalho ali, no Divina Providência, tem algumas pessoas que trabalham em dois hospitais. Então, mais sobrecarregados. muita ansiedade, muitas dores em função deles, muita insônia, muita angústia. E aí, nós começamos a desenvolver esse trabalho. Então, para você ter uma ideia, no mês de março, só no Qualidade de Vida, só no Divina Providência, que nós levamos esse trabalho de qualidade de vida para os outros hospitais da rede, que a rede de saúde Divina Providência são cinco hospitais, 35 postos de saúde e mais um ambulatório. Muita coisa. Muita coisa. Então, só lá no hospital Divina Providência, no Qualidade de Vida, nós atendemos 315 pessoas em março. É muita gente. Na ginástica laboral, lá no Divina Providência, nós atendemos 173 pessoas. Pessoas que eu estou falando, colegas, né? Sim, trabalhadores. Dois de tal. Nas unidades de saúde, nós atendemos 55 pessoas. No hospital Independência, que é aqui de Porto Alegre também, que é de traumato-ortopedia e que também está trabalhando com a COVID, nós atendemos 78 pessoas. nas unidades de internação, 149 pessoas. Então, tu vê como a gente conseguiu levar alento a essas pessoas, ajudar, atirar as dores, atirar as angústias, as ansiedades, ansiedades, que num momento de pandemia é muito grande. E ainda mais para aqueles profissionais que estão ali vendo as pessoas sofrerem. Às vezes, tu tenta melhorar a pessoa e a pessoa acaba indo ao óbito. Então, é complicado. E, além disso, eles trabalham ali nas CTIs COVID e aí vão para casa depois. E o medo de levar essa doença para as pessoas? Então, isso gera uma angústia muito grande. Além disso, só para ter uma ideia, nós fazemos, além do reiki que nós levamos para os funcionários, tem pessoas da nossa equipe que saem e vão fazer reiki nas unidades, vão atender os funcionários nas unidades e outros, nós atendemos as pessoas no consultório que a gente tem dentro do hospital, só com práticas integrativas. Então, aí a gente vai levar o reiki para as pessoas que estão lá, para os funcionários. Além de levar o reiki também agora para a CTIs, onde estão as pessoas com COVID. Então, nós vamos fazer reiki nas pessoas que estão com COVID também. Então, isso ajuda bastante. E, além disso, nós temos o reiki à distância, que nós temos ali uma caixinha com os nomes das pessoas que querem reiki, que aí os funcionários podem colocar os familiares, os conhecidos também, que aí a gente faz a irradiação de reiki à distância. E essa irradiação é feita todo dia. Que maravilha! Uma pergunta, então, durante a pandemia, como é que ficou esse pessoal do staff, esse pessoal da equipe, enfim, a questão do medo, a questão da... Claro, hoje nós já passamos um ano, então, a carruagem, as melancias meio que já se ajustaram, mas o ano passado foi um ano de incerteza, foi um ano que ninguém sabia muito o comportamento desse... Muitos de nós ficaram em casa, os outros foram para o hospital para atender os funcionários, o medo existe, mas a entrega em relação ao outro é muito maior, a necessidade de ajudar o outro é muito maior. Então, supera qualquer coisa. Estou lendo aqui um comentário Barbosa, 540, se não me engano, ali, que diz que é difícil saber lidar com as perdas, ainda mais quando se tem familiares, e ela está dizendo que as práticas integrativas lhe fez muito bem. E é isso, Celso. Para quem ainda não sabe o que é práticas integrativas, PIX, esse nome é um nome, vamos dizer assim, brasileiro, mas no mundo inteiro ele ainda é chamado de medicina integrativa, medicina complementar, a própria Organização Mundial da Saúde usa as terminologias como medicina tradicional, medicina complementar, medicina integrativa. Aqui no Brasil, em 2006, então, foi instituído as práticas integrativas, que são a mesma coisa, vamos dizer assim, porque são práticas da medicina tradicional chinesa, indiana e outras da própria medicina natural, como argilaterapia, a geoterapia e assim por diante. Então, hoje aqui no Brasil... argilaterapia nós vamos colocar lá no ambulatório agora também. Olha que maravilha, maravilhoso. Então, as práticas integrativas que em 2013 o Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil, porque até 2013 nós tínhamos quatro práticas integrativas e o Rio Grande do Sul instituiu 19. Então, das quatro, o Rio Grande do Sul já entrou com 19 práticas integrativas reconhecidas para o SUS. E eu participei desse processo em 2012, 2011, 2012, e o Hospital de Vida Providência já era uma referência. eu me lembro que na homeopatia a doutora Consuelo a doutora Consuelo participou desse processo também. Então, todo esse muito do reconhecimento das práticas integrativas no SUS para o Rio Grande do Sul tem a ver com o respaldo do trabalho que a equipe de práticas integrativas do Hospital de Vida Providência, da qual o Celso faz parte, já vinha trabalhando. Então, é uma experiência muito exitosa que merece um aplauso, que merece o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado porque é maravilhoso. Imagino. Deixa eu só comentar algumas coisas aqui. em cromoterapia em março foram feitas 49 cromoterapias, 357 reiks, 7 auriculoterapia porque nós não estamos fazendo auriculo em função da covid para colocar sementinha e tal. Então, a gente coloca algumas agulhas quando é necessário, tira ali, higieniza. Floral foram 320 homeopatia 22, massoterapia 119, acupuntura 107, 19 assistência nutricional, 344 aromaterapias, relaxamento guiado 132 e 13 terapias corporais, uma quiropraxia e 12 PNLs. E no ambulatório, como ele fechou em março e agora que ele está reabrindo de novo, eu fiz teleatendimentos. Então, nós fizemos 52 teleatendimentos em março com as pessoas, para não deixar as pessoas mal, aqueles pacientes que a gente sabia, que estavam precisando mais, a gente começava a entrar em contato. E aí, dando um suporte emocional, dando um suporte, fazendo um trabalho de, talvez, não sei, meditação, relaxamento. Sim, sim. E a recomendação também, de alguns forais, de algumas coisas que a gente estava fazendo. Foi uma experiência muito interessante, que, geralmente, a gente está ali, na frente da pessoa, e agora ficar pelo vídeo é um esforço diferente. Isso que nós, profissionais da saúde, a pandemia nos trouxe uma aprendizagem muito grande, e também a possibilidade de nós testarmos, vamos dizer assim, muitas práticas, como o Celso acabou de falar, o atendimento virtual, o reiki à distância. Nós temos um projeto aqui em Santa Cruz, que também, o ano passado, foi interrompido no hospital Ananeri, aqui em Santa Cruz, que é um hospital referência em reiki, desculpe, oncologia, e nós implantamos o reiki na oncologia. Nós éramos uma equipe de sete reikianos, e estávamos atendendo já uma média de 60 pessoas mês, e com grandes, grandes, grandes retornos, pessoas que, após a notícia do câncer, tentaram suicídio, pessoas que entraram em depressão, pessoas que, enfim, perderam a vontade de viver, perderam a motivação para viver, e o reiki a cada semana, a cada sessão, tu vendo as pessoas readquirirem a autoestima, mudarem o seu semblante, trazer um sorriso, então, isso é práticas integrativas. Muito se falou que havia uma lacuna, havia um vazio nesse estar com, estar presente, estar com o paciente, uma das queixas que a gente, que eram comuns no SUS, eu fui lá e o médico nem me olhou, baixou a cabeça e escreveu, jogou a receita e pronto. Quer dizer, com as práticas integrativas, a gente consegue ter tempo, não só para olhar, mas como o Celso acabou de falar também, a escuta sensível, o acolhimento. A escuta qualificada, isso é importante, você ter aquela pessoa na sua frente e você escutar o que ela tem a te dizer e nem só escutar o que ela tem a te dizer, mas como ela está se posicionando na cadeira enquanto a gente está conversando, que às vezes os gestos falam muito também. Sim, a gente pergunta alguma coisa e ela cruza os braços e aí você já vai sabendo que aquilo incomodou e aí você vai perguntar mais sobre aquilo, lógico. Então, isso é importante. E uma coisa muito, muito importante que é bom falar assim, que a nossa equipe é uma equipe muito qualificada, todo mundo gosta muito do que faz e se entrega de corpo e alma para as práticas integrativas. Então, isso eu acho muito importante, a equipe é legal. Tem uma frase interessante que eu estava lendo aqui que diz assim, quando se trabalha com uma verdadeira equipe não há obstáculo que não seja superado, nem sucesso que não seja alcançado. Então, com essa equipe que a gente tem, a gente está alcançando resultados muito bons. maravilhoso. Maravilhoso. Agora, como é que vocês estão assim na programação? Vocês se organizam e montam uma programação semanal? Como é que funciona isso? É, agora, como nós abrimos novamente o ambulatório, nós nos dividimos. metade da agenda vai para o hospital, a outra metade fica no ambulatório. Então, a gente está sempre nos dois. Tem uma outra colega que está indo mais para o HI, que é o hospital independência, está trabalhando mais com os funcionários lá, fazendo ginástica laboral, fazendo atendimentos. e eu estou três turnos no Divina Providência, quatro turnos no ambulatório. Então, cada um tem essas divisões. E tem outros colegas que estão indo nas unidades de saúde também. Cada semana numa. São 35, imagina. Que beleza. e assim, Celso, foi difícil lançar a ideia das práticas integrativas? Como é que foi o acolhimento dos colegas, dos enfermeiros, médicos, enfim? Não, todo mundo gosta. Todo mundo gosta porque traz muitos benefícios. Então, ginástica laboral, tu vai te preparar para um dia de trabalho ou quando tu sai do teu turno, tu faz uma ginástica, tu te acalma, tu te tranquiliza. E com acupuntura e ventosa, moxa, a gente consegue relaxar essas pessoas. Então, adesão total dos colegas, graças a Deus. que maravilha. Então, o pessoal está entrando, o pessoal está comentando, está dando os parabéns. Eu fico muito feliz com a participação aqui do pessoal pelo chat, bem legal. Bom, sabendo, então, que há uma limitação em função da pandemia, mas vocês pretendem manter esse trabalho, ampliar, como é que está a perspectiva? Pretendemos manter esse trabalho, ampliar, se deixarem, a gente amplia. Nós, agora, estamos fazendo uma pesquisa que foi começada semana passada para fazer um artigo científico sobre laboral e sobre as práticas integrativas que vão ajudar no alívio das dores e na ansiedade. Então, quando a gente tiver quantificado isso, a gente vai fazer um artigo. isso é muito importante, Celso, a produção de trabalhos científicos, trabalhos fundamentados. É fundamental para a gente mostrar como a prática integrativa é importante e como ela dá resultado sem trazer outros transtornos para a pessoa. é, aqui, para as pessoas que me conhecem e as que não me conhecem, além de eu ser sócio proprietário da escola Ponto do Equilíbrio, eu sou professor também da Universidade aqui de Santa Cruz do Sul e toda vez que eu tenho trabalhos de conclusão de curso, os famosos TCCs, eu tento direcionar para postos de saúde. Então, quase todo semestre eu tenho quatro, cinco, seis alunas que vão desenvolvendo os seus trabalhos em postos de saúde. E é muito interessante que, como é um TCC, não são trabalhos longos, geralmente são dois meses, até três meses, que a gente chama de coleta de dados, que é o período que o trabalho está se desenvolvendo. E o que acontece? A comunidade geralmente exige a permanência da oferta daquele serviço além do tempo que foi programado para desenvolver a pesquisa. crise. Então, isso é muito legal, porque mostra que, no momento em que as pessoas conhecem práticas integrativas, elas percebem em si as mudanças e elas querem mais. E outra questão interessante também é que, ao natural, uma coisa vai puxando outra. Então, a pessoa fez a auriculoterapia, gostou, aí ela vê, não, mas o que é essa massagem no pé? Ah, é reflexologia, trabalha... Ah, eu também quero, sabe? É isso mesmo. Uma pessoa vai experimentando uma cadeia, vai experimentando uma... ou seja, vai multiplicando a oferta, não é? Aí passa uma pessoa com marca de ventosa, o que é aquilo ali? Por que ela está assim, roxa? Vem cá que tu vai ver. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Celso, dentro desse universo, então, das praças integrativas, vocês pretendem ampliar, tem... Porque o que que eu percebi assim, da tua fala, né? Que as pessoas que estão ali desenvolvendo são as mesmas que já trabalham, né? No... Lá no Posto Saúde. Sim, sim, sim. No ambulatório. Existe a perspectiva de ampliar, de chamar outras áreas ou outros colegas, enfim? Pelo que eu sei, sim, só não sei quando que vai ocorrer isso, mas a gente está pensando em ampliar muito mais as práticas integrativas. A rede tem mais três hospitais no interior, então, pode ser que daqui a algum tempo as práticas integrativas sejam fixas nesses hospitais. Até antes da pandemia, nós estávamos indo no hospital de Estrela e outros ali que a gente tem. Então, espero que amplie cada vez mais. Eu ia justamente perguntar quais são os outros municípios, tu lembra? Estrela, Progresso e não lembrou-te. Mas tudo ali pela região. Ah, que beleza. Que bom. Gente, estamos aqui com, para quem está entrando agora, o pessoal ainda está entrando, quase, são dez para as nove, com o Celso Monteiro, nos trazendo, então, a importância das práticas integrativas no atendimento a colegas da saúde que estão aí no Hospital Divina Providência atendendo durante a pandemia. Sobre, assim, a ginástica chinesa, alguma coisa de liankombo, ticum, práticas, assim, nesse sentido? Por enquanto, não. Yoga. Yoga a gente faz. Yoga laboral, isso, sim, mas ticum, não. E a meditação? Sim, tudo é possível, não é? E a meditação? Meditação, bastante. Nós temos um grupo no ambulatório que é de meditação. Nós tínhamos até, antes da pandemia, grupos que a gente trabalhava, pessoas com dor, com alongamentos, tal. Tinha um grupo de idosos no ambulatório também, que a gente trabalhava. A Rita, a Rita está se candidatando. Boa, Rita, seria interessante, e seria um prazer. Tinha um grupo de idosos também, que a gente trabalhava reforço muscular, equilíbrio, tudo para que se evitassem as quedas de idosos. Então, é muito interessante, mas isso vai voltar só quando a gente terminar essa pandemia, ou todos eles estiverem vacinados. Pois é, a Lia já se manifestou, a Lia em Cong, conversamos, ela já... Viu, Rita? Manda, pode mandar o currículo lá para o RH do Divina, né? Manda para o RH do Divina lá, que será bem-vindo. Não, a gente faz uma pressão, né? Vamos fazer uma pressão, né? Eu ia comentar alguma coisa ali. Ah, sim, Celso, caso algum colega queira participar de uma, como assim, filantropia, sabe? Entende? Enfim, se algum colega que está aqui nos ouvindo agora quiser participar, nesse princípio doar uma tarde, doar uma manhã, tem essa possibilidade? Fazer uma parceria? Tem, tem, mas neste momento não em função da pandemia, mas depois com certeza. Principalmente, a gente precisa de muita gente nos mutirões, né? Então, para as pessoas que quiserem fazer parte dos mutirões, serão bem acolhidas. como é, Lima, não entendi o nome ali, ela estava dizendo que Estrela, Progresso e Arroio do... Do Meio. Arroio do Meio. Não. Arroio do Tigre. Do Tigre, tá. É tudo na região de Estrela, ali. tudo ali pertinho. Pertinho aqui em Santa Cruz também, uma hora e pouco a gente já está lá, né? Que maravilha. Gente, olha, essa é uma ideia que o Celso nos traz das... E isso é a nossa participação enquanto cidadãos a práticas integrativas no SUS é um direito de todos e já está reconhecido, já está fundamentado a acupuntura, a homeopatia, a termalismo que é o uso da água mineral termal e a plantas medicinais desde 2006. Aqui no Rio Grande do Sul desde 2013. Então, nós precisamos, como membros da comunidade, membros da sociedade, fazer esse papel de cobrar, de exigir, de clamar por mais práticas integrativas no SUS, porque faz a diferença. Quem já teve uma experiência e aí me chama atenção, já que a nossa colega, querida Rita, está aqui nos ouvindo, a parte da nutrição, quer dizer, a importância de evoluirmos numa nutrição mais consciente, mais coerente, porque a gente sabe, essa orientação nutricional a gente faz muito. Porque você pode reverter uma hipertensão, você pode reverter uma diabetes mudando a alimentação, você pode reverter um colesterol elevado, fazendo essa conscientização da alimentação. Uma coisa interessante, Fábio, que nós fizemos um protocolo de hipertensão com fitoterapia, com floral e com homeopatia. Então, a pessoa chegava lá e media os sinais vitais, estava hipertensa, a gente, antes de ir para a consulta, a gente fazia esse protocolo, ela tomava e daqui uns 20 minutos a gente media os sinais vitais de novo e sempre ocorria uma baixa. Quando não baixava a pressão arterial dela, a gente mandava para ela para o posto de saúde para reverter aquilo. Então, isso é muito importante. Então, mostrando que a gente pode reverter as coisas conscientizando e aí sabendo por que ela estava hipertensa, se ela estava comendo demais, se ela estava nervosa, essas coisas. E uma coisa importante, a gente estava falando ali de estrela, lajado, eu me lembrei, eu dou aula de homeopatia também numa escola que tem alunos ali em lajado e estrela e que faz um trabalho muito bonito na agropecuária com homeopatia. Nestor, que é o coordenador da região. Então, é muito importante isso também, porque a gente está colocando muito veneno nas plantas agrotóxicos, transgênicos. e isso traz mais doenças para as pessoas. De uma maneira geral, em função disso, a gente está intoxicado a mil. Inclusive, Celso, acabou de entrar aqui um pessoal de Venâncio Aires, abraço a Venâncio Aires, e eu não sei hoje, mas algum tempo atrás, a Venâncio Aires tinha um grande índice de suicídio e o pessoal estava pesquisando a relação dos agrotóxicos usados, porque aqui a região de Santa Cruz, Venâncio, Lajeado, enfim, o tabagismo, a cultura do tabaco é muito forte. Então, as práticas integrativas, como elas se estruturam num vínculo de autoestima, num vínculo de trazer uma outra expectativa de vida, eu acho que, acho não, inúmeros trabalhos acadêmicos, o quanto as práticas integrativas podem e são necessárias nesse quesito, na redução do índice de depressão que pode conduzir, que pode levar a um estado de suicídio. Exatamente. É muito importante isso. Tem várias homeopatias que a gente pode recomendar para tirar esses níveis altos de intoxicação. Então, importante isso. Mais outro. Muitos florais também que a gente pode usar para desintoxicação, para melhorar a qualidade do sangue, para melhorar a qualidade do fígado, que é intoxicado com esses vários venenos. Eu vi que logo que nós começamos a live, entrou uma moça que falou veterinária, que estava... Olha, a Kátia chegou! Chegou a Kátia. Está obedecendo. Chega, seja bem-vinda! que é uma outra área que as PICs estão fugindo um pouquinho do teu ponto, do teu tema, Celso. Eu lembro, mas homeopatia... Eu tenho vários alunos de homeopatia que são veterinários e estão fazendo um trabalho muito legal com os pets de uma maneira geral. sim. Esse universo das práticas integrativas, aqui atrás de mim, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas tem massagem, tem reflexologia, tem acupuntura, tem reiki, tem acromoterapia, e aí a aromaterapia, o floral, as massagens, a dança circular, a biodança, enfim, as 29 práticas integrativas, elas oferecem um leque que é muito amplo, é muito vasto em atender as necessidades humanas. Isso é fundamental, né? Quando tu oferece uma homeopatia, tu tá olhando questões tão profundas na pessoa que nem ela mesma lembra que ela traz. Isso. Então, as traças de sua vida... Oi? São as sensações que ela tem em relação à vida dela, como ela sente a vida, como ela... e aí a gente vai buscando. A gente vai trabalhando com os miasmas também, que tem coisas que vêm lá dos nossos antepassados, que vão passando para a gente. Então, são coisas muito interessantes para a gente trabalhar. Várias perguntas, né? Não, que maravilha! Olha, Celso, eu já passei, já estou chegando em 35 anos de prática com a... Eu sou do tempo da terapia alternativa, né? Lá nos anos 80. Nós somos. É, nós somos, né? E hoje, sabe, ver esse trabalho que tu participa no ambiente hospitalar, é... Eu... Realmente, assim, isso me emociona, profundamente, porque foi uma das minhas bandeiras de luta, tá? Quer dizer, eu lutei muito para hoje ver cromoterapia, o reiki, terapias que antes eram ditas como achismos, tá? Hoje tu vê... O pessoal achava que era bruxaria, aquela coisa de bruxo, não sei o quê, não tem nada disso. caro? Hoje, hoje, praticamente, todas as universidades federais do Brasil têm um centro de práticas integrativas e muita pesquisa, por exemplo, o pessoal do IPA, aí em Porto Alegre, né? Eu tenho acompanhado e já participei de eventos da Faculdade Metodista, né? Isso. A FADEX tem a cadeira de práticas integrativas. Então, para as faculdades estarem colocando isso, é porque está chamando bastante atenção. É, sim, exatamente, estão vendo a lacuna, estão vendo a falta desse profissional, e quanto mais profissionais qualificados estiverem trazendo as práticas integrativas, muito melhor. Por isso, o curso que a gente está fazendo, não é, Fábio? Exatamente. Pessoal que nos ouve, para qualificar mais as pessoas. Pessoal que está presente na live, a Escola Ponto do Equilíbrio de Santa Cruz do Sul está movimentando uma nova turma, já será a nossa terceira turma do curso de formação em práticas integrativas. É um curso de dois anos, em função da pandemia nós estamos dando uma reformulada, porque as primeiras duas edições eram um curso de 920 horas, dois anos, um curso maravilhoso. Eu tive a vontade de me inscrever no curso, Celso. Eu também. Tanto professor bom, tanto cabeça. Mas eu também quero ser aluno, sabe? Mas é isso, né? Então, agora... Eu vou ser teu aluno de novo. Oi? Eu vou ser teu aluno de novo. Não, mas tu sabe que é porque vem até a questão da reciclagem, né? Claro, exatamente, Vem a questão da reciclagem, então a gente precisa de estar atento às novidades, às mudanças. Alguém já... A Kátia já voltou. A Kátia vai fazer também. É, é isso aí. Na semana que vem, eu não sei se a Dorivane entrou, eu não sei se ela continua, porque a Dorivane está dando aula de massagem hoje, eu não sei se ela está presente ali, mas na semana que vem nós já vamos lançar o curso. Sim, Rosane, é online, exatamente. Algumas disciplinas precisam ser presenciais, tá? Então... A película é uma delas. vai ter aula presencial com a colocação de curso. Isso, na verdade, é um curso híbrido. Ele vai começar online, não gravado. Ele é um curso que a gente chama de modelo virtual síncrono, que é aquele em que o professor está ao vivo com os alunos. É diferente de um EAD gravado. E quando as bandeiras mudarem, quando a gente puder ter aulas presenciais, aí algumas disciplinas, como meditação, a própria colega Rita, que vai ter uma parte de nutrição oriental, nutrição indiana, chinesa, vai fazer uns pratinhos, umas comidinhas bem gostosas, então. E assim nós vamos ter em alguns momentos a necessidade de ter essas aulas presenciais. Mas, num primeiro momento, o curso está na modalidade virtual síncrono. pessoal, nós já estamos chegando aqui nove e dez, nossas lives têm sido em média de uma hora, se alguém quiser ainda aproveitar esse restinho e mandar aqui a sua... Olha a Rita lá, Medicina na Cozinha. Que beleza, hein? Olha, pessoal, Rita e colegas que estão aqui presentes, amanhã às 15 horas nós vamos ter então uma live direto com o integrante da Itália, um professor da Escola Ponto do Equilíbrio, que vai estar aqui falando sobre educação interior. e quando se fala em saúde, essa é a minha bandeira, nós precisamos aprender a ter saúde, né? Porque quando a gente vai, quando as pessoas vão no médico, quando as pessoas procuram o Celso lá no posto de saúde, elas já estão, né? Já estão com a dor, já estão com o sofrimento, sabe? Então, um dos objetivos da medicina na cozinha, da medicina interior, que é um trabalho que o outro professor da Escola Ponto do Equilíbrio, o Enio Burgos, trabalha de uma forma grandiosa, né? A medicina interior, trabalhando o amor, trabalhando o autocuidado. aliás, Celso, isso é uma outra questão muito importante, né? Que as práticas integrativas, elas chamam a atenção para o autocuidado, né? Então, não só tratar a sua dor, não só tratar o seu sofrimento, como aprender com ele. prestar atenção àquilo que tu faz, por que que tu faz, como tu faz. Isso a gente vai trazendo, buscando para a pessoa. É. Celso, eu estou vendo aqui várias pessoas perguntando sobre o curso, né? Por exemplo, datas, se serão aulas de semana, dias de semana, aula de final de semana. Alguém perguntou aqui sobre o reiki. O que eu diria para vocês, pessoal? A escola Ponto do Equilíbrio tem o Face, Ponto do Equilíbrio. Vocês podem, então, entrar no direct e fazer seus questionamentos diretamente, como também o Instagram, né? Interagir pelo Instagram do Ponto do Equilíbrio, tá? Exatamente. É. E aí, logo, quando nós começarmos com a divulgação do curso, nós também vamos colocar outros canais de divulgação do curso, né? Outros canais que vocês poderão, as pessoas interessadas, poderão acessar para tirar as suas dúvidas. Alguém está escrevendo ali, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Super iniciativa, trabalho na saúde com algumas PICs, acho importante o espaço de aproveito, aperfeiçoamento. isso aí. isso aí. Exatamente. Eu não... A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, para conseguirmos cada vez mais ajudar as outras pessoas. que elas são o nosso foco, né, Fábio? Ajudar o outro, prestar uma assistência ao outro, é muito importante. Exatamente. Pessoal, eu estou recebendo, eu estou... Celso, eu estou acompanhando pelo WhatsApp também, sabe? Então, algumas... estou vendo aqui algumas pessoas colocaram que estavam com dificuldade de entrar na live, né? Lembrando... Ela vai ficar gravada, né, Flore? Oi? Ela vai ficar gravada, né? A pessoa pode entrar... Isso, exatamente o que eu ia falar, tá? Ela vai ficar gravada aqui no Instagram e logo após que terminar, eu vou transferi-la também para o YouTube. Ah, beleza. Então, quem está aqui hoje quiser repassar para alguém que não tem Instagram, né, pode sugerir que procure pelo título, tá? Que vai estar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, professor, profe, Fábio Pimentel, então eu estou colocando todas as nossas lives no meu canal do YouTube, mas com o título da live, né, então, botando o título ali, vai direto poder assistir na íntegra lá pelo YouTube ou, em outro momento, aqui mesmo pelo Instagram, né? Bom, Celso, entramos agora nas considerações finais, né, desde contigo, o que é que tu gostaria, o recado, o que é que tu gostaria de deixar para nós? dizer o seguinte, que é um prazer muito grande trabalhar com as PICs, né, é um prazer muito grande, né, ajudar essas pessoas que precisam tanto de alento, né, de tratamento e poder contribuir com isso. Então, e quando a gente gosta do que faz, quando a gente faz com amor o trabalho da gente, as coisas dão muito certo, né? Então, para quem está começando nas práticas integrativas, né, e quem é interessado, estudem muito, né, para poder ajudar cada vez mais os outros. Se dediquem. É um prazer muito grande estar conversando contigo de novo, Aham. Mas, Celso, abri agora aqui o Instagram no computador, até que nós estamos bonitos, sabe? Conseguiram fazer isso, Fabio? Baixei aqui pelo Google mesmo, né, tu baixa o Instagram, bota Instagram web, Instagram web, e até melhor, porque aqui eu consigo ver todo o chat, sabe? Ah, que legal. todas as pessoas, todas as pessoas que estão participando, é, estão participando, bem legal, bem interessante, primeira vez que eu faço aqui e gostei. Olha ali, Celso, alguém escreveu, o Celso é demais, o Celso é demais, né, a Rita está parabenizando pelo trabalho, gratidão, né, muito emocionante de ouvir, e um prazer, Rita, te ter, né, também na, nos assistindo, participando conosco, a Paula, né, uma grande amiga aqui de Santa Cruz Sul, colega nossa também, está ali mandando um oizinho, isso aí. gente, então, lembrando, tá, que nós estamos num programa de lives, onde, toda terça-feira, às 20 horas, trazemos um professor da Escola Ponto do Equilíbrio para falar do seu trabalho, né, para nos brindar com o seu trabalho. Assim como o Celso acabou de falar, não tem estresse para falar do que a gente ama. É verdade. E, e uma coisa interessante, né, Fábio, a gente traz qualidade de vida aos outros, mas nós não temos, né, a gente trabalha demais. Não, mas, gente, eu ia, a tarde, eu ia ligar para o Celso para a gente ensaiar umas perguntas, né? Não, não ia dar. Aí, eu fiquei pensando, cara, eu vou entrevistar um sujeito que ama o que faz. se deixar, vai à meia-noite essa conversa, nós vamos adicionar aqui. Porque quem ama o que faz e, melhor ainda, quem ama o que faz gerando o bem para as outras pessoas. Então, é uma dupla benção divina. O Celso, alguém escreveu ali, boa noite, Richard Gere. Olha só! Celso, tu tem um fã-clube? A esposa está aí do lado, não? Está, está sim. Tu tem um fã-clube aí, Celso? Então, olha o Richard Gere aí presente. Que maravilha! Sacanagem, tu isso aí. Ai, ai, ai. A Rosane está escrevendo ali, para cuidar dos outros, precisamos nos cuidar, compartilhar sempre o melhor, pois tudo é uma troca. É isso, Rosane? Rosane Schmidt, se não me engano. Então, é bem isso. Quem trabalha com prática integrativas não só faz um trabalho. Eu até não chamo de trabalho. Não. Não é um trabalho. Não configura Não configura um trabalho. Sabe? É um padrão de vida. É um estilo de vida, não é? Exatamente. Exatamente. a Dorivane chamando atenção da importância do cuidando do cuidador. Isso mesmo. É esse trabalho maravilhoso da live de hoje. É esse trabalho que a gente faz. O cuidado do cuidador. É importante. Muito. muito, 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 muito importante. Inclusive, me deu uma... Me veio agora uma ideia na cabeça da gente, quem sabe, começar a produzir também um espaço de lives com professores, sabe? com o pessoal, por exemplo, servidores públicos da saúde, que também, nessa época, sabe? Estão trabalhando demais, estão tendo perdas. Nós podemos também pensar em ampliar essa rede de cuidado do cuidador. Isso. Isso ali. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o encerramento. Eu agradeço por demais a participação de todos. Ao Celso, meu grande abraço. Fico muito, muito, muito honrado da tua disponibilidade para estar aqui conosco. E, gente, então, lembrando, amanhã, dia 21, é feriado. todos podem participar às 15 horas aqui no Instagram do Ponto do Equilíbrio da live com Nicolas Policarpo, direto da Itália, trabalhando, então, a educação para a saúde interior. Certo? E assim, vamos... A Luísa entrou agora, Luísa. Bem no final. pegou o tempo do beijo do Celso, do tchau do Celso. Lembrando, então, lembrando, então, que essa live vai estar gravada e as pessoas poderão assisti-la a hora que bem quiserem. Tá bom? Boa noite, Celso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Um grande beijo no coração. E, pessoal, nos encontramos amanhã, às 15 horas, outra live do Ponto do Equilíbrio. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.